Ah, esse aí é o AKS, não vou trabalhar com ele gente, agora, mas eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rápido com as varetas iônicas, certo pessoal? Bom, essas varetas iônicas aqui, eu estou tendo elas no momento até para vender, se alguém se interessar por elas, eu tenho elas aí a partir de 550 reais, aqui são três câmeras iônicas aqui dentro, vou falar para vocês bem sério, aqui dentro tem um pedacinho de ouro, aqui dentro tem um pedacinho de prata e aqui tem sete minérios, além das águas marinhas e do topaz. Além das águas marinhas e do topaz, tem sete minérios, é uma combinação de minérios que eu encontro e não é mentira, tá galera? Se vocês não acreditam onde eu vou, pesquise no meu canal Minha Casa É Estrada, pesquise o vídeo que tem o título Fomos Surpreendidos por um Animal, que vocês vão ver uma das minas onde a gente entra, que dá dois quilômetros e meio por baixo da montanha, embaixo do mundo, embaixo da terra, do cerro, tá? E tem mais três minas que a gente entra. Se vocês não conhecem isso, pode não acreditar, mas é lá do fundo dessas minas que eu tiro minério para fazer as varetas iônicas. Então pessoal, eu vou ajudar vocês. Tem gente que quer saber onde é essas minas, onde ficam essas minas. Pessoal, só para vocês, detectorista, essas minas ficam, eu vou falar para vocês, essas minas ficam no município de Adrianópolis, divisa de São Paulo, aí no Paraná, tá? Adrianópolis. Lá estão as minas. A gente foi surpreendido por um animal lá dentro das minas, tivemos que correr, inclusive temos um vídeo que está no YouTube aí, pesquisa lá. Fomos surpreendidos por um animal. Está no canal Minha Casa É Estrada. Se você não é inscrito no canal Minha Casa É Estrada, vai lá, se inscreve, clica na montanha lá, que está em cima da montanha, né? No canal Minha Casa É Estrada, você vai ver a Kombidorinha, vai ver a Vangimbei, vai ver minha esposa viajando, negociando, trabalhando, se virando. E você vai ver que divertido que é. É bacana mesmo. A gente mostra muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Mas o que eu digo para vocês, pesquisa o vídeo Fomos Surpreendidos por um Animal. Vocês vão ver, lá nesse vídeo, vocês vão ver um dos lugares que a gente entra. Dentro das cavernas, até 2, 3 quilômetros por baixo das montanhas, em busca de minérios, de ouro. Queremos ouro. Eu acho que quando eu parei, antes de parar o vídeo, eu devia estar com uma cara de gripe, né? Porque eu parei para espirrar, pausei o vídeo. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, o funcionamento dessas varetas. Em um vídeo, gente, vocês não conseguem ver tudo, tá? Por esse motivo, eu explico muitas vezes. Olha aqui, vou colocar na terra, para despolarizar o equipamento por uns 2, 3 segundos. Aí não bota mais a mão uma na outra, tá? Certo, gente? Relaxa o corpo, vai tranquilo, em paz. Quero falar para vocês o seguinte, tá? Nesse lugar aqui, a gente achou duas pepitinhas de ouro, tá? Bem pequenas, bem pequenas, achamos. Deixa eu ver se não tem pedra quebrada aqui, porque nós até quebramos umas pedras e deixamos por aqui um balde de pedra. Eu tenho lá em casa, para moer, vou moer ela dentro de um negócio de ferro que eu tenho lá, para socar elas. Para poder estar tirando mais pedacinho de ouro, tá? Eu quero dizer para vocês, aqui nessa terra eu já encontrei dois pedacinhos de ouro, duas pepitinhas pequenas. E eu vou mostrar para vocês para onde que é. Eu vou para aqui, gente, ó. Eu vou andar para as varentas aqui, vocês não vão ver elas, porque eu estou virado de costas para vocês. Mas eu vou estar andando aqui, ó. 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 Olha aí, galera, vem aqui, ó. Vou mostrar para vocês as pedras. Pé aqui do lado. E aí, galera. As varetas e ônicas marcaram em dois lugares ali, dois pontinhos. Alguma coisa interessante. Olha aqui, ó. Essas pedras aqui, gente, nós encontramos duas pepitinhas de ouro nessas pedras. Eu e minha esposa aqui, ó. As varetas e ônicas marcam muito bem. Elas marcavam aqui, marcavam ali. Ali tem um veio de ouro, tá, pessoal? É um ouro natural, tá, pessoal? Isso é um ouro natural, não é grande coisa. Mas ajuda, ó. Então, olhem essas pedras. Isso aqui é quartos, tudo quartos. É um tipo de quartos que tem aqui. Aqui tem pilha desse quartos. Tem lugar aqui, gente, que é amontoado. Dá a impressão que foi amontoado com a mão mesmo, amontoado. Parece não ser na natureza. Bom, vou soltar uma parte delas aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Essas pedras aqui, tem ouro, viu, pessoal? É pouquinho ouro. É grãozinho bem pequeno. Então, essas aqui também eu vou levar pra casa pra munguei. A gente vai pegar e vai esmagar ela, vai fazer farelo dela. Pra tirar os grãozinhos de ouro que tem dentro. A gente já tirou dois esses dias aqui. Eu e minha esposa até tá num vídeo aí. A gente mostrou, né? E a gente vai voltar a mostrar pra vocês aí. Que aqui tem alguma coisa. Aqui tem bastante ouro, mas só que é natural. É ouro miudinho, bem pequenino. É ouro grande. Tem gente que acha que é grandão, não é. Aqui você encosta no chão agora, hein? Você coloca as duas na terra. Pelo menos uns dois segundos. E aí você caminha. Coloca, encosta os braços no corpo assim, ó. Os dois cotovelo junto às suas costelas. E você prossegue andando. Que as varetas permaneçam linear. E também permaneçam paralelos, assim, uns 25 centímetros de uma da outra. 30, 25, 60 aí. E também é interessante andar bem devagar. Aqui assim, pessoal. A gente já encontrou duas pequenas pepitas. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Elas cruzaram agora um pouquinho aqui, ó. E elas não vão deixar de cruzar de novo. Vão cruzar. Já cruzaram aqui, ó. Cruzaram. Agora a gente vai tentar ver, pessoal. Mais ou menos a profundidade. Deve ser bem raso, tá? Você tem que calcular a profundidade. Mas você percebe que daqui até no chão, ela dá uma altura já. E daí mais uma parte que ela tá dentro da terra. Tem que analisar isso, gente, tá? Eu vou andar pra frente um pouquinho aqui. Vamos ver aonde que elas vão mudar de posição. Cruzar de novo. Ou então... Ah, tá bem baixo, pelo jeito. Bem raso. Olha aí, já cruzaram, ó. Ó, gente. Elas cruzaram de novo. Então, quer dizer que ele tá bem rasinho. Não tá fundo, não, ó. Vai dar um metro, gente. Nem dá um metro. Uns 80 centímetros aqui, ó. Elas cruzaram aqui. Daí descruzaram. Daí aqui cruzou de novo. Então, quer dizer que a profundidade é mais ou menos um metro. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês. A gente vai caminhar pra trás, tá, pessoal? Vou caminhar pra trás, com as varitas. Eu vou tentar, às vezes, com o que? É perigoso enroscar aqui, né? Ó, vou caminhar pra trás. Vamos ver aonde elas vão cruzar. Vamos ver se elas vão confirmar mesmo essa profundidade. Eu vou andando pra trás, tá? Não sei se elas vão cruzar ou não, mas é... Isso aqui é um teste pra ver a profundidade. Chegaram a bater uma na outra, ó. Ó, pessoal. Tá confirmado um metro aqui, ó. A um metro de profundidade tem um objeto. Só que, como eu falei pra você, aqui é um veio de ouro. Aqui tem um veio, tá, gente? Vai longe. Vai embora pra lá. Vai lá. Sabe lá perto da pedra grande que eu achei um negócio diferente lá. E desce aqui pra essa baixada de água. Ali pra baixo tem água, tá? Agora eu vou aí pra frente novamente pra ver se elas vão confirmar mais uma vez, pelo menos. Porque aqui tá confirmado que é mais ou menos 80 centímetros. Não é muito fundo, não. É bem raso. Aqui nós já achamos duas pepitas, tá? E um pequeno buraco achamos duas pepitas. A vareta marcou muito certo. Olha, eu tô andando bem devagar pra ver se... Elas estão confirmando que em um metro de profundidade tem um objeto. Olha aí, já cruzaram, ó. Tá, pessoal? Elas cruzaram. Agora eu vou pra trás. Vamos ver se elas vão cruzar de volta. Vão abrir, né? Não vejo o que elas vão fazer agora. Se elas vão cruzar, vão abrir. Ó. Já se abriram. Eu vou pra trás, tá? Olhem, gente. Pessoal, isso aqui não tem como mentir. Isso aqui não tem como enganar vocês. Só se o cara for muito sem vergonha. Olha aí. É um metro, ó. Eu vou... Isso aqui a gente vai cavar, gente. Só que aqui tem uma muda de banana. Um pé de banana que a gente colocou aqui. A gente vai ter que arrancar ele pra poder trabalhar com as varietas aí e fazer a pesquisa. Porque aqui já achamos duas pepitas, então a gente sabe que tem. De 80 centímetros a um metro. É, isso aí. Não tem como negar. A existência disso aqui, gente, é desde o princípio do mundo, praticamente. Tempo que não tinha aparelho, não tinha nada. O pessoal achava que varieta iônica. Então, se você tiver interesse pelas varietas iônicas, que funcionam de verdade, como eu falei pra vocês, elas estão prontas. Você coloca a amostra aqui. Se você quiser, você coloca. Você tira essa tampinha e coloca uma amostrinha aqui debaixo. Pode ser um pedacinho de ouro, ou topázio, ou diamante, ou prata, ou qualquer outro objeto. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Se tiver interesse, é só falar. Tchau, galera. Obrigado.